Música Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês! Galera, hoje eu quero mostrar o material que eu recebi aqui, ó Carandache, que chique! Que é o lápis fotossensível Hã? É, eu já explico Vocês já ouviram falar de que alguns desenhos utilizam o lápis azul Porque ele não é muito perceptível, ele não é captado quando você faz digitalização de um desenho Antigamente, quando você tirava xerox em algumas máquinas mais antigas Quando você desenhava o esboço em azul e passava o lanquinho preto A luminosidade só ia captar o preto e o azul não ia ser pego Então só ia pegar a arte final e não o desenho finalizado Mais ou menos como ele mostra aqui, ó, nesse esqueminha, né? Aqui dá pra ver melhor, né? Refletindo Só que atualmente, né? Como os scanners são melhores hoje em dia Se você fizer com grafite azul, etc Ele pega menos, mas ainda pega, né? Então ele fica mais clarinho, facilita pra você limpar O nanquim fica mais, né? Fica bem preto mesmo Mas ele ainda pega Diz esse lápis aqui que ele tem um uso específico e ele é fotossensível Então a proposta é que esse aqui ele não pegue nada Fique tudo lisão Ele é pró pra isso, tá escrito aqui, ó Ideal pra quadrinhos, cartuns e qualquer esboço artístico E ele dá bem um exemplo de página de quadrinhos mesmo aqui, ó Diz também que ele é fácil de apagar Diferente de muitos lápis azuis aí, que se você passar ele é muito chato de tirar E vamos ver se esse lápis cumpre essa premissa mesmo De ser mais fácil de apagar, de ser bom pra desenhar E principalmente que o scanner não o pegue Se realmente funcionar, eu acho que vai ser um baita produto aí pra galera, né? Pessoal que acessa a minha loja e também conhece Vai ser uma boa pedida Então vamos lá, vamos ver Ó, tô testando junto com vocês aqui, hein? Sketcher suíço da Carandache Pra quem não conhece, a Carandache é uma das maiores e mais tradicionais marcas de lápis de cor do mundo, tá? Então, por isso que quando eu recebi esse aqui, eu vi que o lápis era da Carandache com essa proposta Ó, tá escrito, ó Non Photo Blue Pencil, né? Ele destaca que é foto sensível Eu fiquei bastante intrigado Então eu vou desenhar aqui, deixa eu ver Um esquete rápido Aí eu vou desenhar o rosto do Android 16 aqui, ó Que é o Android que eu mais gosto aqui do Dragon Ball Vamos lá, fazer a cara dele aqui Eu já destaco aqui pra vocês Que a mina desse lápis aqui é extremamente macia, viu? Muito boa mesmo Primeira prova de fogo Já atendeu, já atendeu Veja que o lápis ele realmente apaga Com a própria borrachinha que vem aqui, ó Não sei se é uma borrachinha especial Não tá com cara Vou usar aqui uma mono comum E também apagou super bem, então, ó Primeira premissa dele Que tá aqui na embalagem Que ele é fácil de apagar E atendeu, hein? Já é melhor do que muitos lápis e grafites azuis que tem por aí, ó Então vamos lá Aqui já tá um pré-esboço Eu vou fazer agora Um teste mais forte, ó Eu vou aqui nesse canto De propósito, ó Fazer bem forte E aqui uns traços bem clarinhos Pra ver o que acontece Um dos olhos Eu vou definir com grafite E uma outra parte Que eu vou fazer de nanquim Vamos lá Muito bem Agora pra vocês verem Eu vou marcar uma parte do cabelo aqui, ó Com lápis azul fotossensível de um jeito E eu vou vir com o lápis Ou melhor, ó Grafite comum Marcando uma linha bem distante aqui, ó É pra ver se rola mesmo Vamos ver o que acontece Se vai ficar duplo isso aqui Ou se realmente só vai apagar E agora eu vou escanear esse desenho aqui E vocês vão ver ao vivo comigo Se realmente ele cumpre uma dessas premissas Muito bem Então aqui estamos pra escanear o desenho, né? Então já coloquei ele no scanner Eu vou escanear colorido e preto e branco Tá? Em tons de cinza pra ver o que acontece Vamos lá e... Olha aí, ó Olha o azulzinho ali, ó No colorido O colorido pegou o azul normal Quando eu faço o desenho Utilizando grafites, né? Azul ou qualquer outro lápis, né? Pra separar É esse o resultado que eu tenho Quando eu escaneio colorido Os escaneiros atuais Eles conseguem captar as outras cores também Então ele capta o azul Mas isso eu já imaginei que ia acontecer Vamos ver nos tons de cinza Olha aí o que nós temos Você vê que ele também captou Mas o que é azul fica bem clarinho E a parte que é o lápis comum, cinza Ele fica um pouco mais escuro Porém, ele ainda pega Pega sim Dá pra ver aí Não é muito diferente De utilizar os grafites de lapiseira Ou outros lápis azuis Que você tem por aí, né? Ou quando você escaneia O resultado é semelhante Então, o que acontece aqui, né? Vocês estão vendo aí As duas imagens escaneadas, né? Você ainda tem o azul ali marcado, né? Quando você vai tratar a imagem Ele vai facilitar bastante a limpeza Mesmo assim, né? Então vai te exigir ainda Uma limpezinha na imagem Aumentar os contrastes Já vai sumir bastante A mancha de azul Se você fizer uma limpeza No Photoshop, alguma coisa Utilizando captação de cor Você consegue limpar o azul Com mais facilidade Só que ainda vai te exigir Um trabalho manual De ir lá, né? Mais detalhadamente Em alguns lugares Dar uma limpadinha Passar um branco, né? Apagar Retocar um outro traço Normal Normal Como todo Desenho escaneado Então, tá aí Bom, galera Como vocês viram No scan aí, né? Parece que O scan, né? De que ele não capta Faiou Não deu muito certo O scan ele captou sim Assim como ele capta Outros grafites azuis O que é esperado É normal Na verdade É me surpreender Se realmente não pegasse nada Eu ia falar que bruxaria Que é essa aí Porque os scan Hoje em dia pegam o mesmo Só que ainda assim Ele facilita muito Para você fazer A limpeza do traço Porque se você fizer Com o lápis Cinza comum E depois de utilizar O nanquim Dá muito mais trabalho Limpado Que se você utilizar O lápis azul E o nanquim Ou o lápis Cinza, né? Que seja Para passar Uma arte final Do acabamento Então, antes de vocês Acharem que Ah, não Não deu certo Eu fiz um outro teste Tirando uma cópia Um xerox Do desenho aqui E olha só Para minha surpresa O que aconteceu No xerox Na cópia Sumiu Praticamente Tudo Tudo Só que onde é mais forte Que eu marquei bem Você ainda viu um pouquinho E aqui onde eu marquei errado Ficou uma leve manchinha Só que toda essa área aqui Desapareceu Então, de fato O lápis azul Ele continua Fotossensível Ao processo de cópia Mas o engraçado É que na digitalização Para transformar essa imagem Num arquivo digital Ele capturou Talvez tenha aí Algum modo Algum programa Alguma coisa Que eu desconheça Ou esteja fazendo errado Que tem como A digitalização Sair mais parecida Com isso aqui Não sei Ou talvez Dê uma limpada Mais automática Se você souber Escreve aí nos comentários Então assim gente O que eu digo é Não é que é mentiroso Esse lápis Falar que ele É fotossensível Realmente Ele não pegou Quando eu tirei Uma fotocópia Então se você for Fazer um processo Mais tradicional Tirar uma cópia O desenho O azul Realmente não vai pegar Só onde está mais forte Na digitalização Ele pegou Mas aí você tem Essa coisa De que facilita Para limpar O desenho Quais vantagens Que eu vi aqui Utilizando este lápis Para fazer esse esboço Primeiramente Que a mina dele É de altíssima qualidade Ela é muito macia De usar Muito boa mesmo Parece que eu estou usando Quase um 4B De tão suave Só que a ponta Não é tão mole Você consegue fazer detalhes Tudo E ele é um lápis azul Que é fácil de apagar Isso eu achei sensacional Porque grafite azul É um saco para apagar Não sai Você fica lá passando Não sai Esse aqui ele apaga bem Vou até fazer de novo Aqui Está aqui manchadinho Olha como ele apaga fácil Eu nunca vi um lápis azul Apagar tão fácil Você pode até usar Essa borrachinha Que está aqui atrás Apaga muito fácil Isso é ótimo Porque a maioria Não apaga direito Aqui onde está forte Ela também apagou Mesmo fazendo forte É uma mina removível Isso é um lado bom E se você já trabalha Com o lápis azul Para facilitar Essa digitalização Ou gosta do efeito do azul Para fazer esboço E passa o nanquim Se você utilizar o nanquim Ele dá mais contraste É mais fácil para tratar Recomendo bastante sim Esse lápis azul da Carandache Inclusive acho que eu vou até Colocar na minha loja Porque eu gostei deles São muito bons Realmente ele não pega Na fotocópia No scan pegou Mas eu já imaginava Que isso ia acontecer Eu ia ficar surpreso Se escaneando não pegasse Essa mágica ainda não existe Não pelo lápis Mas pela própria característica Dos scanners de hoje em dia Que eles são feitos Para capturar a imagem Com os mínimos detalhes sim Inclusive se você tiver um scanner Que não pega azul Você só vai usar para desenho Porque se você quiser escanear Alguma outra coisa Uma foto e não pegar Crominhas próximas de azul A pessoa taca o scanner na parede Então se tiver alguma forma de escanear Limpar e limpar o azul Assim como saiu aqui Me falem aí Porque eu desconheço Vou gostar de saber a esse respeito Vou deixar o 16 aqui E eu achei que vale a pena O preço deste lápis aqui Na data de publicação desse vídeo Ele está em torno de uns 40 reais Esse estojinho Nessa cartela com dois lápis Tá? É caro? É barato? É, barato não é Mas não está um absurdo Visto que um lápis desse Ele dura bastante E vem dois Então cada um sai Mais ou menos uns 20 reais Tem caneta que é esse preço É descartável Tem muito brush pen que é 20 reais Então aqui você tem Mais ou menos dois lápis Por 20 reais cada um Não é barato Mas é carandacho São produtos mais caros Mas a qualidade do material É muito boa Está aí o Sketcher da Carandache O lápis fotossensível Que realmente não sai Numa fotocópia Pega na digitalização Mas facilita bastante sua vida E ele é apagável E uma mina muito boa Beleza? Muito bem Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Achou bacana Te ajudou Dá um joinha Adicione os favoritos Compartilhe nas redes sociais Se você possui Se não é a gente Se inscreva Se inscreva E eu vou colocar um desses Daqui para mim Na minha loja E eu quero agradecer O pessoal da Arte Camaro Que me enviou essa amostra Para testar Eu gostei bastante Muito bem Então é isso aí Estamos conversados Por enquanto E aí E aí E aí E aí